Rádio Mania Especial Hoje a ilha vem brincar Amor, vem sorrindo se nadar Eu vou dar meia volta Volta e brilha no seu coração Ser criança não é brinquedora Hoje a ilha vem brincar Amor, vem sorrindo se nadar 2014 Eu vou dar meia volta Volta e brilha no seu coração Ser criança não é brinquedora Levanta a poeira Levanta a poeira Vem dessa brincadeira Que eu quero ver Esse baú da memória São tantas histórias É só escolher Desperta e canta Sua alma de infância Sem forma de humor Fabrica esperança Na vida e me vejo No seu olhar No seu olhar Perder ou ganhar Ganhar ou perder Se conectar Jogar e aprender O super-herói Pode ser você Já, já, já Vem no reino Olhar no céu Me dê a sua mão E pegue na estante O livro fascinante Personagem da imaginação É tão bom, é tão bom Vem no reino Olhar no céu Me dê a sua mão E pegue na estante O livro fascinante Personagem da imaginação Vamos brinquear Brinque qualquer vida lhe der O barro e a ouro no céu Vem reciclar a saudade Dia e horas Vem ao dia e a Nas travessuras Olha lá Por esse imenso o país Vai colorindo o céu Em um bailado feliz Meu carro, carnaval É outro até ao doar Maior Tá na hora Vamos embora A maioria da progressão A maior tesouro da Nasce Hoje a liga vem brinca